Outra vez, eu tenho a dar minha vontade Outra vez, voltei pra você, que saudade Outra vez, voltei pros seus braços de novo Contente e pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero outra vez Porque eu me entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de paixão Apontei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é deserto, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso Encontrar minha paz Seus olhos são os faróis da noite As canas escuridão da neblina São duas ruas do horizonte Da minha vida Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando A minha vida A minha vida A minha vida A seu olhar Tem o mistério que me atrai Voltar se eu falho Quando cai Tem o sombrando O meu viver A sua olhada Tem algo que seduz Sacia A nova fonte Cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desabando E correntezas Paixão que não tem fim Faz 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 Comigo E Com Ninguém Faz 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 Amor Comigo Ninguém Faz É uma letra magua Lá Ó Amém. 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 Chega de quebrar a cara com você. Já sei que continuar te amando não dá mais. Minha história com você é sempre a mesma. O fim sou eu que enfrento as chuvas temporais. Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem. Fazer de conta que esse amor me faz feliz. Eu não vou mentir pro meu coração. Eu não entro nessa onda de paixão. Enfrentar em perto quem te quer ver. Eu não vou postar a barra com você. Chega de pensar que nasci pra sofrer. Sem essa que eu me quero por viver. Decidi mudar o mundo da conversa. Chega de pagar metade pra você. Gosto de você, mas posso mais de mim. Sua indiferença me deixou assim. Inimito do meu próprio coração. Tchau. Tchau. E assim eu vou Tapa na saudade Que deitado em carro Tapa nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Só Tapa na saudade Se desta vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Em meu lugar Alguém me faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você Que o mundo tem a mesma luz E essa paz Do nosso amor Amanhecer E aí 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 Sei que você pensa em me deixar Eu não vou impedir Siga a sua estrela Se acaso eu esperava te conhecer Mas é bom deixar a água comer E quem mais pode um dia voltar Então me esperarei Se hoje o mundo sopra a seu favor Eu não guardarei, não vou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas não são demais Sei que é hora de quem não vai Então eu digo que ficarei aqui Neste mesmo lugar Se quem mais pode um dia voltar Então me esperarei Se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei, não vou Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você, amanhã sei lá quem for Serei um competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Seguindo sempre sem me deixar Seguindo sempre sem me deixar Pois não me impedir Siga a sua estrela Eu me derrubar Eu me derrubar Eu me derrubo Eu me derrubo É o vento que vacina a perfeição, é a chuva que muda a minha saudade, é a minha vida. Ela tem o dom de mim e faz ser feliz, é o chumão que é o meu país, é a minha vida. É a paixão que não tem cura, amar ninguém se cura, é o Deus que está dentro de mim, é a minha loucura. Música Como um pássaro perigo, como alguém que está perdido, coração dá cada vez pior. Solidão rondando as casas, paixão já criou asas, a saudade é cada vez maior. Como um rio que está cegando, como o sol se apagando, coração só quer morrer. Como um cristal quebrado, de mim não abandonado, tô vivendo por viver. 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 Está no mar da saída Está na mesa do amor Está na chuva que cai sobre a terra O verde que cumpriu a ser O verde e o verde e o verde Está na frente dos homens de bem Está na luz que vem também Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia A força do Senhor é a madrugada fria Está em minha perna, minha companhia Está no frio, inverno, calor ou verão Um abraço do amigo, um aberto de mão Na semente que brota o carro no chão Quem é ele? O dono de todos os lares Dos rios das mantas e pares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trama de rima, Deus peço Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Se together Weis Obrigado.